Olá, eu sou a Renata, criadora de conteúdo, e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Hoje eu vou trazer uma sugestão de tábuas de café da manhã, bem prática, bem deliciosa, pra você preparar pra alguém especial ou pra você mesmo. Com ingredientes bem simples, essa tábua traz ainda uma receita de ovo mexido, que fica bem cremoso e com certeza é o destaque desse café da manhã. Tenho certeza que você vai adorar essa sugestão, então confira o vídeo completo. Bom, vamos começar preparando os ovos mexidos cremosos. Em uma tigela, quebre os dois ovos, adicione o leite, e tempere com sal e pimenta a gosto. Misture bem, batendo com um garfo. Leve uma frigideira ao fogo baixo e coloque a manteiga. Despeje os ovos e cozinhe só até ficar parecendo um mingau cremoso, desse jeito. Os ovos continuam cozinhando e endurecendo com o próprio calor depois que a gente desliga o fogo. Então se você quiser ovos mexidos bem cremosos, não cozinhe em excesso. Coloque em um pratinho e vamos para os outros ingredientes da nossa tábua de café da manhã. Além dos ovos mexidos, a nossa tábua tem mamão cortado em cubos, mas você pode trocar por outra fruta da estação ou de sua preferência. iogurte natural para comer junto com a fruta. Suco natural de laranja, que você pode trocar por café, leite ou chá. torradas, que você pode substituir por pão, seja ele francês, italiano, de forma, o que você preferir. E requeijão, que pode ser trocado por manteiga ou por algum tipo de geleia. Pronto, agora é só montar a sua tábua de café da manhã. Gostou dessa sugestão de tábua de café da manhã? Então conte aqui para mim nos comentários e aproveita para se inscrever no canal também, que sempre tem vídeo novo por aqui. A gente se vê na próxima receita. Tchau! Tchau!